Salve rapaziada, eu sou o Suvica da Taverna do Suvica Pois é, tô de verde e amarelo, graças a Deus a seleção ganha de 1 a 0 mesmo que seja não é mistoso, não é um 7 a 1 Mas ajuda a dar uma aliviada E lá fui eu, todo inocente, todo malevolente com a malevolência do Suvica E fui gravar o vídeo do jogo É, foi Quando eu espero, pumba, o vídeo sumiu Aí eu falei, ah, o que deve ter acontecido, será que caiu a internet? Lá vou eu, olhei e não, a internet não tinha caído E aí eu sobi a notificação do e-mail O que que era? Tomei um strike É, o primeiro strike da minha história dentro do YouTube São quase dois anos de canal Ativo, quase dois anos vai completar em maio E eu tomei um strike, cara, tomei um strike Sabe de quem? Sabe de quem? Não Da federação Da federação, da federação alemã de futebol, cara Pois é, tomei um strike da federação Deutsche Fußballband Tem que falar que nem o Kiko Ah, rapaz Antes eu tivesse perdido minha bola quadrada Mas nem bola quadrada eu tenho Quem deve ter bola quadrada é a própria federação alemã Eu esperava ter tomado um strike, sabe de quem? Da federação brasileira Porque aqui, infelizmente, quando se trata da confederação brasileira de futebol Né? A gente só se ferra É, é isso mesmo Mas não Os alemães foram lá e tomaram gol de Gabriel Jesus Sim E lá vai o Sovica Quando eu vejo o janto O videozinho dele saiu do ar Vejo o e-mail E tá lá Como é que eles colocaram aqui Tá, deixa eu ver aqui Olha que bonitinho Eu vou dar uma lida nessa bagaça Bem rápida Só por Só por Por alto Né? Pelo alto mesmo Nem por alto é Aqui, ó Cadê? Devido a um aviso de emoção pelos direitos autorais Seu vídeo foi removido do YouTube Título Brasil Alemanha E Alemanha, né? Isso significa que seu vídeo deixará de ser exibido no YouTube Você recebeu um aviso de direitos autorais Você tem um aviso Autoral no momento Se você receber deles Sua conta Mais deles Vários deles, no caso Na verdade são três Nem eles sabem quantos são Tá? Vários Aí sua conta será encerrada Para evitar isso Para evitar isso Não envie vídeos com conteúdos protegidos Por direitos autorais Que você não tem permissão para usar E aí? Qual é o fundamento disso? Quem é que tá errado? Quem é que tá certo? Mas tudo bem Não sei, cara O que pode ter acontecido Talvez eu seja feio demais Branco dos olhos azuis demais Para eles Mas tudo bem Eu não ligo não A Taverna do Sovica não vai deixar de existir Só porque eu vou ficar três meses Isso mesmo Foi o gancho que me deram de três meses Só voto dia 25 de junho Para fazer As minhas transmissões ao vivo Cujo eu usava as transmissões ao vivo Para divulgar meu trabalho de design gráfico Também Meus trabalhos de edição de vídeo Que eu faço para alguns canais do YouTube Pois é Eles acabaram com o meu ganha-pão Entre aspas, né? Porque eu não vou deixar de criar vídeo Eu não vou deixar de fazer vídeo Porque eles querem Tá? Isso só foi Uma vontade Tremenda Diz que eu não ganhei Mas eu não posso Porque o YouTube não tem cura É um boot Dona Confederação Sei lá Você é confederação Doite Doite Fute do Também Mas enfim Celo like a prova Venha beber na Taverna do Tite Eu sou o Vica Porque o futebol democrático aqui acontece E sem putaria Sem dar strike em ninguém Pra você Federação Alemã Agradeço Alemãs Eu ia fazer outra coisa Mas não vou não Porque eu posso tomar strike Ixi Cara Eu acho que o mundo vai acabar Ai meu Deus Que medo Mãe E aí Mãe